Olá, eu sou Cíntia Menezes, nutricionista, queria deixar uma dica para vocês sobre alimentação complementar. Você sabia que a criança, quando completa 6 meses de idade, precisa receber outros alimentos diferentes do leite materno? Estes alimentos, eles devem ser oferecidos de forma lenta e gradual, para que a criança venha conhecer diferentes sabores, diferentes texturas, e, com certeza, adquirir o processo de mastigação. É importante lembrar que não é necessário utilizar liquidificador, peneiras e, principalmente, amassar os alimentos com o auxílio de molhado e oferecer à criança.